Salvador ganhou um reforço no combate ao crime. 120 agentes de unidades especializadas da APM começaram a atuar na capital com o apoio de 45 viaturas. O anúncio da operação ocorreu hoje. A Horus usa dados do setor de inteligência da APM Bahia e mobiliza policiais de várias unidades especializadas. O lançamento da operação foi realizado na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia, com a presença do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da APM, Coronel Paulo Coutinho. Um grande conglomerado e uma cruzada de viaturas que serão lançadas diariamente 45 viaturas adicionais do que nós lançamos diariamente na nossa capital, com o objetivo de fazer esse trabalho específico guiado pela inteligência policial. A presença policial será reforçada nas ruas de Salvador, com foco na prevenção a crimes contra a vida e o patrimônio, além de combater o narcotráfico. Se faz necessário o reforço do policiamento pela Polícia Militar, das investigações pela Polícia Civil, para que a gente possa cada vez mais diminuir os índices criminais, que vem diminuindo a partir da tria de integração, inteligência e investimentos. Serão 120 policiais, distribuídos em 45 guarnições. As equipes contarão com uma frota completa de viaturas, incluindo aeronaves. A expectativa é que a operação ajude a manter a queda nos índices de crimes violentos na capital baiana. Mostrar a presença do Estado da segurança no dia a dia da população. Essa presença que a gente vem intensificando cada vez mais nos últimos anos, a partir do reforço do efetivo. São mais de 5 mil novos policiais incorporados, mais de quase 2 mil viaturas, armamentos, equipamentos de inteligência. Então a operação essa mostra cada vez mais, mostrar que nós estamos próximos da população, que nós estamos cuidando da segurança do nosso Estado. A população também pode ser uma parceira da Operação Oros, com denúncias anônimas. Levando informações, o 81 guardando qualquer sigilo, todo sigilo, o nome dessa pessoa. A pessoa não vai ser identificada e trazendo informações adicionais para que a gente possa implementar ou complementar o que nós já temos.